Cumprimentar a todos e cumprimentar a nossa mesa, cumprimentando o Floriano Martins, que fez essa belíssima exposição para nós, cumprimentando também o Paulo Torres, cumprimentando o Zé Alfredo, o nosso querido deputado federal Paulo Teixeira, cumprimentando a nossa deputada Bebel, enfim, cumprimentando a Neuza, do MST, e na pessoa da Neuza, cumprimentando todas as lideranças de movimentos sociais, de movimentos de moradia que estão aqui na tarde de hoje. Eu queria... Quero fazer uma conversa com vocês, muito do que significa, no contexto político, do que nós estamos vivendo no Brasil, essa reforma da Previdência. Vocês sabem muito bem que nós estamos ainda com o processo de golpe em andamento. E nesse contexto todo que a gente está vivendo, a gente está vendo o desmonte do Estado brasileiro, a gente está vendo o desmonte do Estado democrático de direito, a gente está vendo o desmonte dos programas sociais e agora eles vêm com o desmonte do sistema de proteção social. Eles querem fazer com que um sistema que funcionava muito bem, elogiadíssimo, um dos melhores sistemas do mundo, que é o nosso sistema de seguridade social, que está lá na Constituição Federal, protegido por cláusulas que dificilmente se consegue mudar, só através de propostas de emenda constitucional, e para isso tem que ter amplo debate social, tem que ter maioria no Congresso. e eles vêm com essa proposta de desmonte da seguridade social. O que é a nossa Previdência? Ela está inserida num sistema, num contexto, como já foi dito aqui, onde a gente tem a saúde, a gente tem a Previdência e a gente tem os programas de assistência, os programas sociais. Então, nós temos um sistema de três partes, tripartite, e eles querem desmontar esse sistema, como eles estão desmontando tudo nesse país. Estão desmontando a reforma agrária, estão desmontando a agricultura familiar, desmontaram Minha Casa Minha Vida, estão desmontando a educação, estão desmontando a cultura, estão desmontando o meio ambiente, estão desmontando tudo. É uma farra, farra do desmonte. E essa PEC, que é a PEC da morte, a PEC que vai penalizar as pessoas que durante a vida toda trabalharam para quando chegasse no final das suas vidas, ter uma vida um pouco, não diria mais confortável, mas uma vida onde a dignidade pudesse ser preservada, nós estamos agora vendo o desmonte da Previdência. Eu li ali que as mulheres do MST estão contra a reforma da Previdência. Todas as mulheres têm que estar contra a reforma da Previdência. Todas as mulheres. Sabe por quê? Porque a gente já é penalizada com a jornada tripla, com tantos compromissos que a gente tem. E, segundo os dados, as mulheres recebem 77% menos que os homens. 77% menos do que os homens. E agora nós seremos as grandes penalizadas nessa proposta que está posta, porque as professoras terão que trabalhar 10 anos a mais, as mulheres terão que contribuir 5 anos a mais e mais 2 anos. Porque a gente aposentava com 60 por idade, agora vai para 62, essa é a proposta. Então, esse desmonte, ele tem uma única finalidade, que é pegar os recursos, como já foi muito bem dito aqui, os recursos da Seguridade Social, desse sistema e passar para os bancos, passar para aqueles que não precisam, porque já estão podres de ricos. Os bancos não precisam de mais recursos e a concentração cada dia maior de recursos na mão dos banqueiros. Nós pagamos uma quantidade de juros inimaginável pelo povo, pelo senso comum do povo brasileiro, de juros. Juros esses que poderiam estar sendo utilizados para a gente melhorar a vida das pessoas do campo, que poderia estar sendo utilizado para melhorar o sistema de saúde. Eles estão também vindo para cima do SUS nessa reforma. Eles estão vindo para cima do SUS, que foi uma conquista do povo brasileiro na Constituição de 1988. Como é que funciona? Já foi dito, mas eu acho que é importante a gente reafirmar aqui. Como é que funciona o sistema de custeio da Previdência Social? São as contribuições ao INSS, que nós contribuímos, o empregador paga uma parte, o trabalhador paga outra parte, o governo paga outra parte, e a gente tinha um sistema que a gente contribui para ele e ele financia a seguridade. Eles estão, e dentro desse sistema tem a contribuição do INSS, tem o COFINS, e tem também a contribuição social sobre o lucro líquido, que é para financiar, que é o PIS-PASEP, que financia o seguro-desemprego, que financia o BPC. Então, eles querem pegar tudo isso, acabar com tudo isso e criar um sistema onde cada um de nós, que é o sistema de capitalização, vai ter uma conta. Só nós contribuiremos para essa conta. Então, você vai lá todo mês, vai pôr R$ 100, R$ 200, dependendo do que for o teu salário, você vai lá contribuir, e essa conta é individualizada, essa conta vai ser a conta da Márcia Lia, vai ser a conta da Neuza, vai ser a conta do João. E não tem mais a proteção, e não tem mais todo o sistema protetivo do governo. É o governo cada vez mais fazendo o Estado mínimo vir para o bojo, para o contexto da nossa sociedade. Eles estão privatizando tudo, entregando todas as nossas riquezas, entregando o pré-sal, entregando os minérios, entregando a Amazônia, entregando a Alcântara, entregando tudo. O sistema Eletrobras está aí na mira deles para ser privatizado. São 150, se não me engano, depois o Paulo Teixeira pode falar melhor. São aproximadamente 150 empresas do povo brasileiro que eles pretendem privatizar. E alguém disse aqui de manhã, e é fato, essa forma que o Bolsonaro tem, de ao mesmo tempo que ele é governo, ele é a oposição, porque ele faz isso no Twitter, no Facebook, é para desviar a nossa atenção, enquanto ele faz a maldade que ele está fazendo com o povo brasileiro. Então, a gente fica atrás de cor de rosa e azul, o menino veste azul, o menino veste cor de rosa, e ele está metendo a faca no povo brasileiro, ele está com o povo dele fazendo todas as maldades diárias, e essa reforma é uma reforma extremamente ruim para o povo brasileiro. Eles falam que ela é deficitária. O Floriano já demonstrou graficamente, com dados, com informações aqui, de que ela não é deficitária. A Previdência não é deficitária. Eu tenho um dado aqui, que é, olha só, do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita, um documento que foi escrito para provar que essa reforma da Previdência é um grande engodo, é uma grande mentira. Eles dizem o seguinte, a verdade é que em 2015, o governo federal arrecadou para a Seguridade Social R$ 700 bilhões e foram gastos R$ 688 bilhões. No mesmo ano, foram desvinculados para outras finalidades do sistema R$ 66 bilhões, que é a famosa DRU, que é a desvinculação das receitas da União, que eles conseguiram aprovar. Então, 30% do que está no orçamento da Seguridade, dos programas sociais, da Previdência, eles tiram e aplicam onde eles quiserem. Então, é mentira que é deficitária a Previdência. Ah, mas nós estamos vivendo um momento em que as pessoas não estão contribuindo para o sistema, porque as pessoas estão desempregadas. É verdade. É verdade. As pessoas estão desempregadas. E se não há emprego formal, não há contribuição do trabalhador. É verdade. Mas eles estão... Vocês estão sentindo que eles estão preocupados? Esse governo que está aí está preocupado em gerar emprego? Eles contaram para nós, quando eles fizeram a reforma trabalhista, eu me lembro de algumas falas do ministro da Economia, dizendo, mas é importante, nós vamos gerar emprego. Que empregos são esses? Que nós estamos com 13 milhões e meio de pessoas desempregadas e 37 milhões de pessoas na informalidade. É tudo mentira. A reforma da Previdência não vai gerar emprego. Não é verdade. Ela vai fazer com que a gente se aprofunde cada vez mais. tem um outro detalhe, que acho que não foi dito aqui, se foi dito, eu ainda não consegui prestar atenção, que é a questão deles desconstitucionalizarem a forma. Eles vão desconstitucionalizar, porque eles fazem uma reforma de alguns tópicos e o restante eles remetem para a lei complementar, que é muito mais fácil de mexer, que é muito mais fácil de mudar. Tem outro detalhe. As pessoas, eu já ouvi isso, viu, Kátia? Algumas pessoas que estão aposentadas falam assim, ai, graças a Deus eu estou aposentado. Ledo, engano. Não há, nessa proposta da morte, nessa PEC, que eles estão trazendo, nenhum dispositivo que trata, nenhum dispositivo que trata da forma como serão reajustados os benefícios já concedidos. Não é verdade que as pessoas que já estão aposentadas estão tranquilas e seguras, porque você pode amanhecer com direito, anoitecer com direito, amanhecer com outro. Você pode ter uma aposentadoria hoje que te garanta um sistema de vida, uma forma de vida daqui a cinco anos, dez anos, esse poder aquisitivo do teu salário pode estar muito aquém das suas necessidades. Então, é uma reforma, gente, que é, ela é o fim do mundo. É o fim do mundo. E a gente precisa fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Nós temos que ir para as ruas, nós temos que conversar com as pessoas, nós temos que trazer as pessoas do povo, as pessoas que serão prejudicadas para que essas pessoas sejam multiplicadores de informação, para que as pessoas possam lá nos seus movimentos, lá no seu trabalho, lá na sua comunidade, falar, gente, nós vamos voltar a ser, nós já estamos voltando, a fome já está voltando para o Brasil. Nós tínhamos saído do mapa da fome, nós já voltamos para o mapa da fome. E nós vamos aprofundar a miséria, nós vamos aprofundar a fome, nós vamos aprofundar a tristeza do nosso povo. Então, nós não podemos aceitar essa reforma. Da mesma forma que eles falam que ela é deficitária, a gente não vê eles tomarem uma atitude no sentido de parar com as isenções fiscais. Cada dia mais, lá na Assembleia Legislativa, onde a gente é deputada, nós temos isenções imensas. Agora, pasmem, nós, deputados, que estamos com prerrogativa constitucional de fiscalizar o Executivo, nós não temos informações, porque elas são vedadas a nós e ao povo brasileiro, de quais foram as empresas e para onde foram bilhões de reais do governo do Estado de São Paulo em isenções fiscais. a gente não sabe. Se a gente pede informação pela lei de informação, nós somos deputados, eles não mandam. É travado. Alguém disse aqui, acho que foi o Floriano, que vocês solicitaram informações ao Paulo Guedes e elas não vieram. No Estado de São Paulo é a mesma coisa. A gente solicita informações e elas não chegam. Nós não sabemos para quem são feitas essas isenções. e são muitos milhões e bilhões de reais que são disponibilizados para Deus sabe quem, porque nós não sabemos. Outra coisa, as cobranças, essas cobranças das dívidas, por que não se cobra? Eu li em um dos slides aqui de que nós de quase 500 bilhões nós temos a possibilidade de recuperar só 160 bilhões. E olha lá, olha lá. Então, o povo trabalhador vai ser sacrificado, vai aumentar o tempo para aposentar, vai aumentar o tempo de contribuição, vai aumentar o valor da alíquota. Enfim, é um despropósito que vai acontecer com a gente e a gente precisa reagir. A gente precisa reagir. A gente não pode deixar eles fazerem o que eles querem. eu acho que uma ideia que está sendo trazida aqui para nós, eu acho que é muito importante, é essa de que a gente tem uma reforma tributária, um sistema tributário solidário. Eu não me aprofundei no que significará de fato essa reforma, eu dei uma lida em alguns tópicos, mas eu acho que é muito importante que a gente tem iniciativas como essa, para a gente poder dialogar com o nosso povo, porque quem vai pagar a conta desse um trilhão que eles querem economizar, somos nós, é o trabalhador que ganha até dois mil e poucos reais. Os grandes, aqueles que já estão recebendo as suas gordas aposentadorias, esses não vão, não vão ter os privilégios cortados. É uma mentira muito grande de que vão cortar privilégios. Os privilégios continuarão existindo. Se fosse bom, por que é que os militares não querem também entrar nesse sistema, mas o sistema é tão bom, por que eles não vêm para o sistema? Se é tão bom, por que os juízes, os promotores, não querem vir para esse sistema? Mas ele é tão bom. é mentira. Ele não é bom. Ele não é bom de forma nenhuma. E os países que já fizeram isso, aqui foi citado o Chile, mas, pelo que eu sei, são mais de 30 países que já estão tentando voltar atrás. E um outro problema. Se a gente migra de um sistema para outro, como é que nós vamos fazer para alimentar o sistema que vai começar a conceder as aposentadorias se nós temos... O povo que contribuía não contribui mais naquele sistema, vai contribuir em outro. Então, assim, são muitos nós, são muitas dificuldades para serem entendidas. Eu acho que eles não têm a noção exata, ou então eles têm a noção exata e não querem divulgar para a sociedade, porque eles vão fazer uma verdadeira, um verdadeiro desmonte da nossa saúde, da nossa assistência social e da nossa previdência social. Então, unidos, juntos, falando com as pessoas, nós vamos ter que enfrentar essa reforma da previdência. Eu vi essa semana e fiquei assustada, e com isso eu encerro a minha fala de que 50% e quase 60% dos brasileiros são a favor da reforma. Porque o que está chegando para as pessoas é de que a reforma é boa e a reforma não é boa. As pessoas não têm informação. Então, cabe a nós, cabe a todos nós fazer esse debate, porque essa reforma precisa chegar no povo, precisa chegar nos bairros, precisa chegar nas cidades, precisa chegar nos movimentos, para as pessoas saberem de fato que nós vamos envelhecer e que nós vamos ficar cada dia mais pobres neste país. Então, é isso, no que depender do nosso mandato, eu quero colocar o nosso mandato à disposição para a gente ir para as cidades, para a gente ir para os movimentos, para a gente estar junto com os companheiros e companheiras para fazer esse debate na base. Esse debate é fundamental e nós estamos nos colocando à disposição para a gente poder conversar com as pessoas e poder explicar o que cada uma das mudanças nessa lei significará para o nosso povo brasileiro. Então, muito obrigada a todos vocês, uma boa atividade, um bom seminário. Eu, quando o Zé Alfredo me convidou, eu disse para ele que eu tinha e eu tenho, já está rolando desde as três horas lá em Araraquara, uma atividade em que eu também tenho que estar presente, então eu combinei com o pessoal que cinco horas da tarde impreterivelmente eu estaria em Araraquara, então eu quero me desculpar com a mesa, me desculpar com vocês e vou me dirigir então a Araraquara, que a minha atividade lá de Araraquara era anterior a essa, mas eu fiz questão de vir aqui para a gente poder entender um pouco do que é esse sistema solidário que vocês estão propondo. Deus os abençoe, vamos à luta, vamos falar para o povo e vamos todos juntos de mãos dadas enfrentar esse momento difícil que o Brasil passa. Valeu, obrigada. 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 Obrigada.